Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Sim, há mais vida para além do Orçamento e é por isso que muitas das matérias que aqui colocou, como sabe, terão resposta no desenvolvimento legislativo da Agenda para o Trabalho Digno, que apresentámos e temos estado em negociação em consideração social, estamos aliados a concluir, e que brevemente serão traduzidas em iniciativas legislativas que serão presentes aqui na Assembleia da República. Partilhamos muitas das suas preocupações e temos dado resposta, aliás, em conjunto a muitas dessas preocupações. Na execução do Orçamento de Estado para 2021, viabilizado designadamente devido à luta e ao esforço do Partido Comunista Português, foi possível que um total de 22.500 crianças tenham tido a creche gratuita. Foi possível o alargamento, já para este ano, para os primeiros filhos do segundo escalão, abrangendo mais 35.000 crianças. Houve uma projeção extraordinária do subsídio e desemprego, abrangendo 48.000 pessoas. Houve um apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores para mais 265.000 pessoas. Graças à proposta do PCP, desde janeiro, o lay-off é pago a 100%. Houve uma atualização extraordinária de pensões, mais uma, com um custo total de 1,9 milhões de pensionistas. Foram introduzidos os subsídios de penosidade e insolubridade para os trabalhadores, designadamente, da recolha dos resíduos sólidos nos municípios. Foi introduzido o subsídio para os trabalhadores dos serviços essenciais. O suplemento remuneratório para exercícios de funções da Autoridade de Saúde. Foi introduzido o subsídio de risco e suplemento remuneratório para os profissionais das Forças de Segurança. Foram aumentadas contratações nos serviços públicos, nas Forças de Segurança, no pessoal não docente na escola, na Segurança Social, na ACT e nos guardas prisionais. Só no pessoal não docente das escolas houve a contratação de 5.000 assistentes operacionais. Mais contratações no Serviço Nacional de Saúde. No primeiro semestre, 2.464 contratos a termo. No segundo semestre de 2021, prosseguimos e a meta anual de 4.200 profissionais será atingida. Os investimentos que foram fixados na área da saúde. A substituição de equipamentos pesados nos hospitais, a internalização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, o investimento nos cuidados de saúde primários e na habitação, designadamente também para as forças, para os serviços sociais da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública, que poderão construir ou reabilitar 473 fogos habitacionais com verbas já contratualizadas no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência. Mais, que eu já terminar, mais as verbas para as residências estudantis e, infelizmente, executado de uma forma bastante insuficiente, uma proposta que o PCP também apoiou, da iniciativa do PEV, do Fundo de Zoraria para as Micro, Pequenas e Médias Empresas, que somos os primeiros, ou melhor, os segundos, a estar conscientes que necessita de ser francamente melhorado. Portanto, Sr. Deputado, nós não só partilhamos a generalidade das suas preocupações, como ao longo deste ano temos vindo a executar, ou continuamos a executar, o conjunto de medidas que foram aprovadas no âmbito do Orçamento de 2020 e assim faremos também, no âmbito do que viermos a acordar para o Orçamento de 2021, e assim faremos também para o que espero que venhamos a acordar, relativamente ao Orçamento de Estado para 2022. Quanto às matérias extra-orçamentais, teremos respostas, umas no quadro da agenda de trabalho digno, outra no quadro da nova geração de políticas de habitação, respondendo a muitas necessidades do nosso país e do nosso povo, que o Sr. Deputado aqui referiu. Muito obrigado.